O vídeo de hoje é uma coisa bastante séria. Como vocês já devem ter percebido pelo título, hoje eu vou falar aqui sobre o artigo 13. Então, sem mais conversas, roda a intro. Boas pessoal, daqui é o Blue e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de vos agradecer por causa de termos atingido a marca dos 200 subscritores, dos 200 inscritos. Eu sei que isso não é muito para o YouTube, não é? Porque o YouTube é muito grande e então 200 inscritos não é quase nada. Mas para mim já conta bastante. E é sinal que nós estamos a crescer, ainda que seja lentamente. É sinal que o canal está a crescer aos poucos e pode ser que um dia venha a ficar bastante maior, venha a alcançar muito mais público, que é isso que eu espero. Agora, como vocês já viram no título e como eu já disse na introdução deste vídeo, antes da intro, eu vou falar aqui sobre o artigo 13. Quase de certeza que vocês já ouviram falar sobre isto, porque este vídeo está relativamente atrasado em relação à maior parte dos vídeos dos outros YouTubers. Porque eu não tive tempo de fazer vídeo antes, então peço imensa desculpa por só estar a sair agora, mas enfim, o vídeo de hoje é bastante sério. É basicamente sobre o artigo 13 e como isso pode causar, entre aspas, o fim da internet na Europa, principalmente na União Europeia. Então, a questão é a seguinte. Para quem ainda não sabe, para quem ainda não está a par da situação, o que eu acho difícil, porque este assunto foi muitíssimo falado nos últimos tempos, principalmente nesta última semana, mas caso vocês não saibam e não estejam a par da situação, basicamente o artigo 13 é uma espécie de uma lei que foi criada pela União Europeia. Isto não está fácil. Lei é essa que pretendia proteger os criadores de conteúdo, os detentores dos direitos de autor. O que é que isto significa? Basicamente é uma lei que protegeria as pessoas que fazem conteúdos, as pessoas que fazem músicas, que fazem vídeos, que fazem todo o tipo de coisas, estão a perceber? E quem infringisse os direitos de autor, ou seja, quem usasse partes desse conteúdo, em conteúdo criado por si, quem usasse esse conteúdo, ou quem postasse esse conteúdo na internet, ou assim de forma ilegal, sofreria uma pesada multa. Pelo que eu percebi, é mais ou menos nisto que consiste o artigo 13. Porquê é que isto é um problema? Porque, como vocês devem imaginar, no YouTube, os vídeos que são publicados no YouTube, grande parte deles utilizam conteúdo de outras pessoas. Quer seja uma imagem que vamos buscar ao Google Maps, ao Google Maps não, ao Google Imagens. Quer seja uma imagem que vamos buscar ao Google Imagens, quer seja pedaços de vídeo de outros YouTubers, quer seja, por exemplo, uma camisola que usem, que seja de uma marca. Ou seja, é praticamente impossível fazer um vídeo sem usar conteúdos criados por outras pessoas. Porque basta, por exemplo, uma música de fundo, uma imagem buscada no Google Imagens, uma camisola de outra marca, um póster colado na parede que seja de alguma marca, tudo isso vai fazer com que os vídeos sejam eliminados, todos os vídeos publicados na União Europeia. É basicamente nisto que consiste essa lei. O YouTube, assim que soube disto, enviou um e-mail a todos os YouTubers, pelo que eu sei, a notificar e avisar e a pedir aos YouTubers que fizessem vídeos sobre isto. Eu mesmo também recebi um e-mail, deve estar agora aqui assim a alvores, onde o YouTube me pediu para fazer um vídeo sobre isto, para sensibilizar as pessoas sobre este problema, sobre este grande problema, que poderá acabar com o YouTube. E não só, também poderá acabar com outras redes sociais, como por exemplo o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Snapchat e o próprio YouTube, não é? Poderá acabar com todas essas redes sociais na Europa, mais precisamente na União Europeia, nos países que fazem parte da União Europeia, porque os outros países que estão na Europa, mas que não pertencem à União Europeia, provavelmente não vão ser afetados, presumo eu. Então vocês devem estar a pensar agora, o que é que eu posso fazer, por exemplo, para ajudar? É muito simples, o que vocês podem fazer é clicar no link que eu vou deixar aqui em baixo na descrição, é o link de uma petição, uma petição que vocês podem assinar, para tentar fazer com que a União Europeia reverta esta lei, e com que pare o processo de aprovação da lei. Se a lei já foi aprovada, irá entrar em vigor em janeiro do próximo ano, em janeiro de 2019. Então, para que tal não aconteça, é preciso que todos se façam ouvir, e então é preciso que assinem a petição, que eu vou deixar aqui em baixo na descrição o link, para vocês clicarem e assinarem a petição. É muito fácil, é só clicarem em assinar a petição, e vocês assinarão automaticamente a petição, é só colocarem o vosso nome e o vosso e-mail, e assim é muito simples. E além disso, vocês também podem divulgar essa petição com os vossos amigos, como é óbvio. Também poderiam, por exemplo, partilhar este vídeo, claro que isso também me vai ajudar a mim, e vai ajudar também todo o YouTube em geral, não é? Para vocês partilharem este vídeo. Além disso, vocês podem comentar em várias redes sociais, vocês podem, por exemplo, publicar no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a hashtag Save Your Internet. Hashtag Save Your Internet. A hashtag vai estar assim a passar aqui alguns, para vocês escreverem corretamente, quando quiserem, por exemplo, escrever essa hashtag, e é algo que também pode ajudar muito a divulgar este problema, que poderá afetar todos nós, porque não vai afetar só as pessoas que fazem vídeos, vai afetar, obviamente, também quem os assiste, não é? E isso é muito complicado também. É basicamente isso que vocês podem fazer para divulgar este problema que está a acontecer. O que vocês podem fazer, como eu já disse, só para recapitular, vocês podem assinar a petição, que eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição. Vocês podem também, por exemplo, comentar e falar sobre isto nas vossas redes sociais, com a hashtag Save Your Internet, porque, como eu estava a dizer, é um problema que vai afetar todas as pessoas que utilizam a internet, basicamente, todas as pessoas da Europa que utilizam a internet, porque, se esta lei for para a frente, o próprio YouTube, assim como as outras redes sociais, mas eu aqui estou a falar mais do YouTube, o próprio YouTube vai se prevenir desta lei, e o que é que ele vai fazer? Assim que ele detectar que vocês usam alguma coisa que não seja a vossa no vídeo, o vídeo vai ser automaticamente apagado. É isso, basicamente, o que o YouTube e as outras plataformas vão fazer. O máximo que vocês podem fazer é falar sobre coisas com uma parede branca, por exemplo, atrás, e mais nada. Vocês não podem, por exemplo, ter nenhum póster de alguma marca. Vocês não podem mostrar coisas que vocês não tenham os direitos sobre isso. Percebem? É algo muito preocupante, sinceramente, e que têm causado uma grande polémica nos últimos dias. Infelizmente, como eu já disse, eu só pude postar vídeo agora, porque não tive tempo antes, mas sabem como é? Mais vale tarde do que nunca, não é? Devido a este problema, até já têm surgido diversas polémicas, e diversas guerras, mais ou menos, entre alguns jornais e alguns YouTubers. Por exemplo, um caso que aconteceu há pouco tempo foi do YouTuber Want, que teve uma espécie de uma guerra com os meios de comunicação tradicionais, com vários jornais, acho que entre os quais o Diário de Notícias, e assim que notícias e tudo mais, porque os meios de comunicação tradicionais estavam a tentar, mais ou menos, como é que eu posso dizer, diminuir, estavam a tentar diminuir as consequências deste problema. Isso foi algo que também foi feito, não só pelos jornais e por algumas televisões, mas também, por exemplo, pela própria Comissão Europeia. A própria Comissão Europeia tentou diminuir, mais ou menos, os problemas causados por isto, ou seja, basicamente, a União Europeia deu a entender que nada disto iria acontecer, para que os YouTubers não se revoltassem, mas é algo que, se nós pensarmos bem, vai sim trazer problemas bastante graves para o YouTube na União Europeia e para outras plataformas digitais, como é óbvio. A Comissão Europeia publicou uma espécie de uma carta aos YouTubers, na qual dizia que nada disso iria acontecer e que essa lei era dirigida apenas ao YouTube e não aos YouTubers, o que não faz sentido nenhum, porque os canais do YouTube estão no YouTube, percebem? Não faz sentido nenhum. Eles disseram que a lei apenas ia afetar o YouTube, não os YouTubers. Mas, é só pensar um bocadinho, por favor. Os canais do YouTube estão aonde? Os YouTubers vivem do quê? Trabalham aonde? É no YouTube! Por isso, é óbvio que vai ser afetado. Ou seja, a própria Comissão Europeia diz coisas que não fazem sentido nenhum, apenas para tentar acalmar e para tentar parar esta polémica, mas é algo que já não é possível parar. Isto causou um grande movimento por toda a Europa e até fora da Europa. Eu já vi até, inclusive, YouTubers brasileiros a falarem sobre isto e é bom que o façam também porque caso a Estelaide entre em vigor na União Europeia, a União Europeia, como é uma zona bastante influente do mundo, poderia, eventualmente, influenciar outros países do mundo a fazerem o mesmo. Portanto, é muito bom que todo mundo ponha os olhos na União Europeia neste momento e que ajude a travar isto. Mais uma vez, cliquem no link que está aqui em baixo na descrição para assinar a petição e usem a hashtag Save Your Internet porque isso vai ajudar bastante. Vou deixar aqui em baixo também um link de uma página do próprio YouTube, criada pela própria YouTube, onde eles explicam melhor esta situação toda, onde vocês também podem clicar aqui em baixo para verem. Eles explicam muito melhor esta situação do que eu estou a explicar, então é bom que vocês passem por lá também e se me quiserem ajudar a mim também podem partilhar sempre este vídeo que vão estar a me ajudar a mim e obviamente ao YouTube, não é? Então, eu não tenho muito mais a dizer, este vídeo foi um pouco mais sério do que os vídeos que eu tenho feito ultimamente, não é? Foi bastante mais sério porque é algo que me preocupa profundamente apesar de eu não ganhar absolutamente nada com o YouTube, é algo que eu gosto bastante e é algo que eu gosto muito, muito, muito de produzir conteúdo para aqui, percebem? Tipo, é algo que aumenta muito a minha criatividade e a minha e de qualquer outro YouTuber porque ser YouTuber é mesmo isso, se aumenta o processo criativo das pessoas, ajuda muito e é algo que eu adoro mesmo muito e eu não quero trocar isto por nada, então por favor, vamos todos parar esta lei, vamos todos parar o artigo 13 e fazer com que isto não vá para a frente fazendo tudo aquilo que eu já vos disse aqui ao longo do vídeo. E bom pessoal, basicamente isto eu não tenho muito mais a dizer, deixem like no vídeo se me quiserem ajudar e se quiserem divulgar ainda mais o vídeo, comentem aqui em baixo a vossa opinião sobre isto tudo, claro que a vossa opinião pode não ser a mesma que a minha então eu quero também ouvir opiniões de outras pessoas portanto, comentem aqui em baixo o que é que vocês pensam sobre isto, partilhem o vídeo porque isso vai ajudar muito mesmo e é isso pessoal, eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. o que é isso? E aí o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso?